Começou a funcionar hoje no Terminal Rodoviário de Manaus o primeiro posto avançado de atendimento humanizado ao migrante. Os postos estão nos principais locais de entrada e saída do Brasil para o acolhimento de pessoas deportadas e não admitidas em outros países, com possíveis vítimas de tráfico de pessoas. Os postos também desenvolvem campanhas para informar aos passageiros sobre como se prevenir do tráfico de pessoas e como obter suporte nos consulados brasileiros e de outras organizações do exterior, no caso de sofrerem alguma violência. Outros 11 postos vão ser instalados no interior do Estado. Ao todo, serão investidos mais de meio milhão de reais na instalação dos novos postos.